Om Arunachala Ramana Saudações Amada Sanga Saudações Estamos vindo então aqui novamente nesse mês para poder convidar a todos a em união de coração em devoção celebrarmos o Navaratri É isso, o Navaratri como o próprio nome já indica Nava significa nove, Iratri significa noites São as nove noites dedicadas ao louvor à Grande Mãe sob a face especialmente de Durga Má, a Invencível mas não só sob a face de Durga Na verdade dentro do Navaratri celebra-se primeiro em alguns lugares na Índia nove faces de Durga que é o chamado Navadurga Avatara e também celebra-se Parvati, Lakshmi e Sarasvati respectivamente em três noites cada uma celebrando na verdade essas múltiplas faces da Mãe Divina e recordando, né, que dentro do Tripura Arahasia Bhagavan Sherida Tatreya nos revela que quando a Mãe Divina se manifesta no coração do devoto ela se manifesta na forma de Atma Vichara então nós que somos devotos de Bhagavan Sherida e que temos e que temos o Mahayoga o Atma Vichara como nosso Sadhana eu acho que é é adequado a gente né, louvar a Mãe Divina já que Bhagavan Datreya nos revela isso que o Atma Vichara é a própria graça da Mãe Divina manifestando-se no coração dos devotos é extremamente auspicioso e nós vamos ter um estudo esse ano que na verdade é um estudo que nós fizemos no ano passado não em todos os grupos né mas dessa vez Ananda fala um pouquinho mais como vai ser então dessa vez vai ser aqui pelo Youtube e vai ser compartilhado nos outros espaços do Shirirama Namandir mas a gente vai ter a oportunidade de contemplar novamente esses ensinamentos demos um ralinho aqui para deixar os vídeos prontos então a partir de amanhã nós vamos começar então uma série de postagens que vai até dia 4 ou 5 de outubro só falando do Navaratri especificamente estudando novamente a obra Devi Bhakti Amirita que eu escrevi tendo a necessidade de compor uma obra que fosse dedicada ao Devi Bhakti né a devoção à Mãe Divina essa obra foi inspirada no Narada Bhakti Sutra e é uma obra profunda né o Narada não vou falar da minha própria obra que ela é profunda porque né vamos ter um pouco de humildade mas o Narada Bhakti Sutra que inspirou a obra é uma obra profundíssima a gente também vai ter a oportunidade de contemplar esta obra na forma de vídeos aqui no nosso canal do Youtube e o convite né para além da audição da né da escuta contemplativa disso é que a gente faça realmente dessas nove noites uma novena ou seja um momento em que nós estamos contritos em oração em devoção em mergulho a esse aspecto do divino que se revela como mãe é assim na verdade contemplemos que de fato Navaratri é uma oportunidade muito auspiciosa devotos do mundo inteiro estarão reunidos em louvor em prática devocional então que a gente também possa aproveitar desta auspiciosidade que nos vem com essa data querida é isso e a gente aproveita também para agradecer profundamente a todos vocês que de certa forma nos auxiliam a sustentar esse Seva através das suas contribuições voluntárias espontâneas o seu Dana isso realmente faz com que este trabalho prospere e possa ter continuidade e alcançar mais pessoas então se você sentir de dar suporte todos os dados bancários sempre estão embaixo aqui para você poder fazer o Pix ou um depósito se você também quiser e puder compartilhar com os seus círculos de amigos de pessoas que provavelmente se interessem por esse conhecimento não dual a gente também fica imensamente grato a gente não é muito bom com esse negócio de Youtube a gente esquece de falar se inscreva no canal dê o like acione o sininho enfim a gente não é muito bom nisso mas a gente é bom numa coisa agradecer gratidão 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 também pelas pessoas que trazem perguntas ou reflexões que acabam muitas vezes se transformando em vídeos que podem ser úteis para muitas outras pessoas que podem ter essas mesmas questões ou reflexões e é muito bom porque tem uma sincronicidade nisso porque domingo a gente compartilhou a resposta de uma questão sobre o Deus em pessoal no grupo Sadhana a gente está estudando devoção e a gente está chegando no Navaratri que é um momento muito auspicioso de devoção então essa sincronicidade para a gente é parte da graça de Bhagavan bem como a generosidade de vocês é isso Om Namor Bhagavate Sri Ramana Tchau 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 Tchau